É um momento importante, é um ciclo que está se encerrando e ou está se abrindo. Nós estamos vencendo hoje o desafio, com meta, é claro, mas nós estamos vencendo um desafio que está posto há muitos anos. Há quantos anos a gente falava, a cidade falava sobre a recuperação do Sim Capitólio e também sobre os riscos que os escombros, na verdade, os restos deles representam. Todo período de inverno era uma dúvida muito grande, um receio muito grande, pedindo a Deus para não ter nenhuma desgraça. E mais do que isso, a gente também não perdeu os nossos equipamentos históricos. Então hoje é um dia que nós estamos transformando a realidade do Sim Capitólio e, graças a Deus, tendo a oportunidade de marcar um momento para a educação, para a cultura e, claro, para a preservação do nosso patrimônio histórico. Eu gosto de mencionar como foi que nasceu esse desafio, como foi que nasceu a meta de recuperar o Sim Capitólio. Algum tempo atrás, em 2021, um circo internacional se instalou aqui em Campina, lá no Parque do Povo, e perfurou o piso sem autorização da prefeitura, enfim, sem autorização das autoridades. E aí nós fomos atrás para buscar uma reparação e, dentro dessa reparação, nós pedimos a oportunidade de levar mais de mil alunos da rede municipal de educação para um circo, para um circo de proporção internacional, um grande circo. E a gente fez isso priorizando os alunos da zona rural. E, um belo dia, nós levamos lá mil alunos e diversos deles nunca tinham tido a oportunidade de ir a um circo. E, quando foi na saída, um deles olhou para mim, para o secretário das Foras e disse quando é que a gente vai para o cinema agora. E foi exatamente na época que a gente estava montando o plano diretor das nossas ações para o mandato. E aí veio a ideia de nós recuperarmos o Sim Capitólio para servir não só como um equipamento cultural, mas para servir especialmente como um equipamento da educação. Campinas vai ter o primeiro cinema totalmente dedicado a uma rede pública de ensino de escolas públicas do Brasil, servindo a cerca de 40 mil alunos que vão ter a oportunidade de ter um cinema e um teatro à disposição, já que é um cinema e teatro, que vai participar do processo de aprendizagem, de ensino desses alunos, que vai poder resgatar o potencial que a cidade tem, que sempre teve, através dos nossos cursos de arte e mídia, da história do Machado de Tempo, do Comunicurtas. E, quem sabe, a gente não vai ter a oportunidade de criar novos diretores, roteiristas, a gente estimulando a cultura, a educação e o ensino também através das artes. Uma obra que será feita com recursos próprios? Isso, uma obra sendo feita com recursos próprios. As obras já começaram, é importante dizer isso. Nós começamos, na verdade, a montagem do canteiro de obras e, definitivamente, estamos começando a obra hoje para poder resgatar esse equipamento, que vai ser, como eu disse, um equipamento fundamental para as nossas crianças. São 40 mil alunos que entram e saem todos os dias das nossas escolas, das nossas creches e, com toda certeza, vão ser muito beneficiados, porque um equipamento como esse, servindo a educação, servindo a 40 mil alunos, sendo a maioria deles pessoas em situação de vulnerabilidade, ou boa parte deles, a gente tem certeza que isso vai dar uma contribuição muito grande ao sistema de educação. Claro, e a preservação do nosso patrimônio escolar. Eu prometi de onde surgiu.